Música O Berra Fix é um premier no Shop Tour e ela tá fazendo uma loucura que se você perder vai chorar e vai se arrepender depois Imagina a oportunidade de comprar um conjunto como esse de uma grife americana, tá lindo, isso aqui pra menina fica um charme Por R$4,90 a peça, uma camisa como essa daqui em 100% algodão toda trabalhada, uma calça como essa R$4,90 Gente, é uma loucura, essa blusa de manga longa R$4,90, você pode fazer o conjunto com essa calça que também custa R$4,90 Tem camisa em viscose, tem calça aqui, olha, microfibra com traguinha, bolsa atrás, cinto, inclusive o conjunto dessa calça com cinto R$4,90 Vera, você fez uma coisa maravilhosa, viu, tô impressionada, gente, olha o card que ela tem aqui, quanto você vai vender esse? R$9,90 R$9,90, tem muitas outras malhas a R$9,90, uma mais lindinha que a outra, é de chegar aqui e realmente fazer a festa, tá? E tem umas mais elaboradas, inclusive uns bordados especiais com outros preços, tem que correr pra aproveitar Conjuntos de moletom, ela trouxe tudo que a molecada simplesmente, ó, todos os times ela tem aqui, qualquer um desses conjuntos você vai vender a quanto, Vera? R$9,90 R$9,90, um conjunto feitado, americano, R$9,90, gente, licenciado em NBA, é bárbaro, eu não tô acreditando, isso aqui é uma moleza Esse pijama também da NBA, olha que coisa mais linda em ter isso com o pé, aquele que você procura, que só se tem lá fora e tem aqui na ideia, fixa quanto? R$9,90 Até esse da Disney, geladinho R$9,90, ela tá querendo brincar com a gente Macacoenzinhos R$9,90, vestidinhos R$9,90, soft R$9,90, tem muita variedade, inclusive calça jeans a R$9,90 Vem fazer a festa na ideia fixa, eles estão com promoção durante essa semana, de segunda a sexta-feira, de 11h30 até às 7h, sábado e domingo de 10h até às 6h, Rua dos Pinheiros, número 681, telefone 853-2700 Além de tudo, você sabe o que ela vai fazer? Facilita em duas vezes, ela quer acabar Ah, é bom demais, isso aqui é um paraíso, ideia fixa E aí